Marciano não quer mais tomar cerveja, só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada, cola só com as gostosas, só dona fight Marciano não quer mais usar os revólver, nem guerria por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada, só quer no dia do frevo tá de cima, então chupa se quiser Tudo aí pra conta porque a festa é pra quem quer, o mundo pra disputa, o bíblio é meu Enquanto você junta pode ter fiel, o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro, quero viver como vive os ex Cola com os loucos do país inteiro, quero os frevo e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro, quero viver como vive os ex Cola com as dona do país inteiro, quero prazer e amor também As dona quer meu frevo, minha mãe, minha sorte, eu quero os verdadeiros e o sistema, minha morte Meus irmãos, minha quebrada, meu berço, meus princípios, meu barraco, minha estrada Cusão é só o ministro, por mais que cê pense, essa porra tá no fim, a enfei é o seguinte A corrida começa aqui, desde campinho de terra do Domus com coca-cola Com felga pra quem estuda e não pra quem frequenta escola Um rei é pra esmola, um minuto pra ser justo O preço do sorriso, só quem chora sabe o custo E por que sofrer se a vida é um rolê? Da corrida pelo ouro, quem vai preferir morrer? Sem corte, traz uma intro pros moleque bomba Um Johnny Walker que é pra ficar samba Não tem quem quebra firma que começou do chão É por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Então chupa se quiser, fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolê E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivem os reis Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivem os reis Cola com as donas do país inteiro Quero prazer e a mão também E eu me vim maciando outra vez pela rua É fato, as quatro mais quatro Puta semi nua Pros mente fraca censura O meu apreço a loucura Cada lombra que me ronda lança perfume e ternura Enquanto eu vou de DM6, espumante, sangermã Vários moleque enlouquece comendo rói de azepã Deixa a rua aglomerar que esse planeta é meu clã Vietnã, talibã, blanche, maconha e maçã Me traz a gun e deixa ela aqui no meu cozinho Deixa os loucos curtir que hoje a meta é ser free Já vi nas nave e aprecia a viagem Traz a hidro que o cupido flecha as toninha mais tarde Nesse universo selvagem de rolê com os moletom Presta atenção no destaque, a meia luz do neon E que se foda essa boa que inimigo não é em vão Por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolê E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como o Big Blue Zens Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como o Big Blue Zens Cola com as donas do país inteiro Quero prazer e a mão também Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada Marciano não quer notar Obrigado.